Música Graça divinal, sobre as asas de amor E riquezas que fui em caudal, lá do trono do Senhor Cristo, 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 nome sem igual Enches o pão trigo de prazer celestial Pelas águas fundas me levou, provas mudas encontrei Mas Jesus bendito me guiou, com seu sangue vencerei Cristo, 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 nome sem igual Enches o pão trigo de prazer celestial Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz E do seu poder me levará, pra saudar o bom Jesus Cristo, 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 nome sem igual Enches o pão trigo de prazer celestial Glória a Deus, glória a Deus, como é bom nós louvarmos ao Senhor Com os hinos da harpa cristã Inos inspirados por Deus E com certeza você foi tocado pelo Espírito Santo E louvor ao Senhor junto conosco E neste momento vamos acompanhar o pré-congresso de mulheres Que aconteceu nas quatro regiões da nossa cidade A nossa pastora Ana Lúcia esteve presente E também a cobertura especial da nossa Boas Novas Acompanhe aí Unidade, amor, virtude e muita unção Assim foi o pré-congresso de mulheres Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas Que contou com a presença da coordenadora geral do congresso Pastora Ana Lúcia Câmara Que visitou as zonas norte, sul, leste e oeste de Manaus Começando pela congregação Canaã Onde ministrou uma palavra especial sobre as atalaias do Senhor Nós fazemos menção do Senhor falando acerca dele Nós fazemos menção do Senhor não somente falando sobre ele Mas nós também fazemos menção do Senhor vivendo a vida dele Na nossa vida diariamente Eu sei que o Senhor está fazendo algo tremendo Nós não podemos estar em todos os núcleos Mas o Espírito Santo certamente, com certeza está Derramando, está abraçando essas mulheres Purando, abençoando É um dia especial Hoje eu amanheci um sentimento dizendo assim Hoje é um dia de explosão De celebração e adoração Quase praticamente mil congregações Celebrando o Senhor com a vida das mulheres Louvado seja a Deus por estarmos aqui O núcleo 3 da Zona Sul A nossa coordenadora, a supervisora é a pastora O Espírito Pastorino, a pastora Graça Então nós louvamos a Deus Por esse momento de reunirmos mulheres Que estão com expectativas de muita unção do Senhor Virtude do Senhor realmente Para impactar as nações, quem sabe O Amazonas, o Brasil E sermos usadas por Deus Porque estamos com a estratégia de conquista Para ganhar esse Amazonas e fazer diferença Mudar a história Em seguida, a pastora Ana Lúcia seguiu para a Zona Norte Onde visitou duas igrejas E falou sobre o valor da mulher virtuosa Recebida com muito carinho Ela ministrou, tocou E foi tremendamente usada por Deus Para essas mulheres E a pastora Ana, ela disse Decidi fazer uma surpresa Então ela está aqui nesta noite Com a equipe Todos sejam bem-vindos nesta noite E ela está correndo aqui A Manaus, né? Verdadeiramente foi uma surpresa Nós nos preparamos para este pré E sentindo muita unção de Deus E tudo o que fizemos, organizamos E feliz pela presença da pastora Ana A equipe aqui Então, sem dúvida alguma Deus está no comando de tudo Esteja a vontade Esteja a vontade Esteja a sua carne Esteja a sua carne A carne do nosso trabalho A carne do nosso papai Deus te abençoe Deus te abençoe Maravilha, estão todas animadas Se preparando Com fardas Para participar Da equipe de intercessão E outras que não vão participar Da equipe de intercessão Mas são intercessora também, né? E estão todas animadas A última igreja a ser visitada Foi na Zona Leste Outro momento especial Vivido pelas mulheres Que receberam do Senhor Uma palavra do trono Ministrada pela pastora Ana Lúcia Câmara Visita da nossa pastora Maravilhosa, né? Já estava esperando aqui Ansiosas Eu sei que ela já passou Por várias zonas Por vários núcleos, né? E nós estamos aqui Nesse pré-congresso Com mulheres animadas Com mulheres vitoriosas Mulheres com sentimento De atalaias de Deus mesmo E é só uma amostra Do que vai ser o nosso congresso Por onde passou Foi homenageada E honrada Por ser uma mulher Virtuosa E guerreira É a rosa principal Nesta noite Deus te abençoe Vamos profetizar Vamos profetizar sobre a vida Da nossa pastora Levantar suas mãos Nós estamos muito felizes Com a presença Da nossa pastora Ana Que ministrou A palavra de Deus E as mulheres Do número 14 Estão incentivadas Estão alegres Estão motivadas Para o nosso congresso Será o dia 10, 11 e 12 As visitas começaram Pela Zona Oeste Durante a semana No bairro Compensa Ali mais mulheres virtuosas Foram ministradas Pela pastora Ana Lúcia Câmara Que encerrou as visitas Agradecendo a Deus E lembrando que o congresso De mulheres Vai ser tremendo Haja vista A grande festa Preparada pelas mulheres No pré-congresso Olha, o que nós Temos no coração É gratidão ao Senhor Porque o Senhor Deu um comando Para nós As mulheres Da Iadã Comando para as mulheres De Deus Que pudéssemos Juntas Nos unir Num só dia Num pré-congresso Para em unidade Podermos estudar A mesma porção Da palavra Podermos estar recebendo A mesma unção Que vem dele E não é das pessoas Provem do Senhor Do Espírito Santo E as mulheres Estão de parabéns As mulheres Todos os núcleos Todas as mulheres Da nossa igreja E as outras De outras igrejas Que tem participado Conosco Nesse pré-congresso Também estão de parabéns Porque nós estamos Simplesmente Obedecendo A voz Do nosso Jesus Do nosso Rei Do nosso Senhor Para que a gente possa Surpreender Do nosso coração Do nosso coração Do nosso coração Do nosso coração Queremos parabenizar Vai ser benção Entrada franca E você vai ser Abençoada Em nome Do Senhor Jesus Parabéns a todas As coordenadoras Todas as pastores Que realizaram Esse pré-congresso Que foi um esquenta Para o nosso Congresso De mulheres Da EADAM 2015 E nesse momento Você vai acompanhar Uma super festa De 90 anos De conquistas De vitórias Na Assembleia de Deus Lá em Altaz Mirim Aquela comunidade Abençoada Onde tem como pastor Pastor Cláudio Roberto Acompanhe agora E seja poderosamente Abençoado Com o tema Em todo lugar Onde fizer celebrar O meu nome Virei a ti E abençoarei A Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas Em Altaz Mirim No município De Carilho da Vásia Celebrou 90 anos De pentencostes A Igreja É dirigida Pelo pastor Cláudio Roberto Que há 14 anos Tem colaborado Com o evangelismo E crescimento Da obra de Deus Na região É um prazer Ter a Boas Novas Aqui conosco Nessa festa maravilhosa E creio que É festa do povo de Deus 90 anos Não é sempre Que se comemora Uma festa dessa E Deus tem Nos abençoado No longo Desses dias Isso é prova E resultado De evangelização Daquilo que a Igreja Está fazendo Neste lugar Nós somos muito felizes Queremos também Agradecer o pastor João Nosso presidente Mas está Bem representado Aqui porque a Igreja Está aqui A Igreja A qual ele é Pastor presidente E também A Boas Novas Que é uma Uma extensão Do nosso Projeto Do nosso pastor Presidente Pastor João Nosso câmara Uma festa Para ficar na história A todo instante Caravanas de outros municípios Vizinhos E de Manaus Vieram para prestigiar a festa Autoridades eclesiáticas E parlamentares Participaram do culto De ação de graça Nós estamos em festa Há 90 anos 90 anos de bênção De milagre 90 anos de De construção 90 anos de história E eu agradeço a Deus Porque o Caribe da Vaz Está em festa Para mim hoje É um motivo De muita alegria Poder estar aqui Nesta querida E amada Igreja Participando Dos 90 anos De fundação Desse lindo trabalho Aqui em Altas Miri Tivemos os nossos pastores Pioneiros Que passaram por aqui Estávamos em plena Construção Desse lindo templo E eu tive o privilégio De inaugurar Esse templo aqui E foi uma experiência Muito linda Para mim Aqui é uma igreja Muito amada Um povo Muito abençoado Esta é a nossa igreja Assembleia de Deus Uma igreja viva Uma igreja Que foi chamada Destruída por Deus Para pregar o evangelho E ela é assim Cresce 90 anos aqui Daqui mais uns dois meses 90 anos Lá no Barroso Daqui a pouco 100 anos Em Manaus E no Amazonas Parabéns Assembleia de Deus Aos líderes Assembleia de Deus Membros e congregados Vamos avante Pregando esse evangelho De poder E de salvação O cantor Zé de Paula Brilhantou a noite Adorando a Deus Com louvores Que marcaram gerações Estou em Altas, Mirim A igreja A igreja comemora Efusivamente 90 anos De existência Pentecoste Porque o Espírito Santo Está sendo derramado Que bênção Estar no templo De Deus Que Deus Abençoe você Também estou aqui Assim como você Aí está Receba a bênção De Deus Da sua vida O preletor da noite O pastor e deputado Federal Silas Câmara Profetizou bênçãos No Sobrenatural de Deus Sobre a vida Da igreja local Estou muito feliz De poder estar vivendo isso Deus ter me trazido Até aqui Juntamente com a nossa Comitiva E poder ter participado Do encerramento Dessa grande festa Isso é uma prova De que vale a pena A pena Honrar a história Honrar a igreja Honrar o seu ministério Pastor Cláudio A sua família E essa igreja Tem essa característica Portanto Estou muito feliz De estar vivendo isso Quero saudar O pastor Jônatas O nosso pastor Que tem por princípio Honrar a sua liderança E nesse momento Deixa claro Que isso acontece Em Altar de Mirim Deus abençoe Parabéns Altar de Mirim Por 90 anos De acertar de Deus Neste lugar Se meia semente Se na primavera Requeia com lágrimas Choro e dor Mas outro talvez Sem parar O meu trigo Com gozo Olha palmas Palmas pra vocês Aí de Altar de Mirim Pela essa linda festa Que vocês realizaram pra Deus Nos 90 anos Dessa igreja Tivemos a participação especial Do nosso pastor E deputado federal Silas Câmara E o cantor Ozer de Paula Abrilhantando essa festa Um abraço pra vocês Um abraço Ao pastor Cláudio Roberto Aos irmãos Dessa comunidade Lá de Altar de Mirim Um abraço Do nosso pastor Jonatas Câmara Pra vocês E nesse momento Nós vamos acompanhar Uma matéria abençoada Da nossa Boas Novas Que foi visitar O Peru Acompanhar uma conferência De homens Que foi realizada Naquele país E o pastor Tiago Câmara Trouxe uma mensagem Poderosa Da parte de Deus A igreja evangélica Diretor-Geral da emissora Diretor-Geral da emissora A cidade de Cabajo Cocha É capital da província de Mariscal Ramon Castilla Situada no departamento de Moreto A noroeste do Peru E ainda em uma das margens do rio Amazonas Aqui estima-se uma quantidade de 18 mil habitantes Aqui em Cabajo Cocha O principal meio de transporte é este motocar Com apenas uns soles Você pode dar a volta na cidade inteira Crianças abaixo de 12 anos não pagam nada E um passeio divertido é garantido E é em Cabajo Cocha Que encontramos uma igreja em expansão O casal de pastores João Reategui e Gede da Teles Pastoreiam a igreja no local Há dois anos E apesar dos grandes desafios A obra do Senhor tem prosperado Atividades para homens e mulheres São realizadas constantemente Cultos de ensinamento da palavra de Deus E células Eu penso que Deus está com nós E que sempre vai ser com nós Porque a palavra diz Tem dois ou três em meu nome Aí estarei eu A igreja em Cabajo Cocha Também realizou a primeira conferência De homens asambleanos Com o tema Sanões e Libres E teve como convidado Para ministrar O pastor Tiago Câmara Chegou o tempo do Senhor Honrar um minuto Obrigado o tempo do Senhor Obrigado o tempo do Senhor Honrar a senhora Obrigado o tempo do Senhor Honrar a senhora Chegou o tempo do Senhor Honrar a tua família Ao final da ministração Vidas aceitaram a Jesus Outras foram libertas e curadas O céu, posso dizer assim Desceu aqui no Peru Neste país abençoado Nesta igreja Nossa igreja evangélica A Assembleia de Deus No Peru Eu quero aqui Saudar Aqui com muito amor Carinho Coração Pastora Gédida Pastor Reategui E toda a sua liderança Aqui nesta nação Neste lugar Que o Senhor possa continuar Abençoando a sua vida Para mim é uma alegria Muito grande Para mim É um Assim O meu coração Está em festa Minha vida Aqui Hoje aqui neste lugar Pessoas tão simples Mas pessoas tão amáveis Tão amorosas Tão cheias da presença de Deus Aqui neste lugar A presença de Deus É real E eu vim de Manaus Sim Para trazer aqui O nome do Senhor Jesus Uma palavra A essa igreja E pela graça de Deus E misericórdia de Deus O Senhor fez algo Muito especial neste lugar Tudo que aconteceu aqui Foi resposta Das novas orações Temos orado aqui E nossa oração Especial Senhor Liberta o Peru Liberta os irmãos de Peru Aqui impera Um poderio de bruxaria De macumbaria E hoje o Senhor Libertou várias pessoas Desse espírito Que estavam Atando essas pessoas Deus é maravilhoso Nós preparamos para isso E Deus trouxe mais do que esperávamos Ver essa emissora Na nossa RBN Uma coisa espetacular Ver que o nosso presidente Jonatas Câmara Aqui a representação É a representação dele Para nós aqui Vocês O nosso pastor Tiago Então o que eu tenho a dizer Obrigado pelas orações Obrigado pastor Tiago Obrigado nosso presidente Pastor Jonatas Isso aqui é obra sua Sua oração está aqui Com a gente Muito obrigado Glória a Deus Pelos nossos missionários Da Boas Novas Que estão aí Traspassando barreiras Fronteiras E chegando a outros países No caso Peru Um abraço Parabéns ao pastor Tiago Câmara Parabéns à equipe Da Boas Novas Que fizeram um trabalho lindo Naquele país E parabéns aos homens Do Peru E à Assembleia de Deus Naquele país Que estão ganhando almas Para o reino de Deus E agora vamos conferir Uma matéria Sobre o SOS Alagados Que é um trabalho social Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus No Amazonas Todos os anos Nós realizamos esse trabalho Em prol dos ribeirinhos Que sofrem com enchente Nós estamos com certeza Fazendo o índice de Jesus Também distribuindo aí Cestas básicas E roupas para os nossos irmãos Confira agora essa matéria E você vai ser tocado Por Deus com certeza Nesse momento Nós estamos no Pura Quequara Ao lado do hangar Do Ases do Socorro Onde a comitiva Do SOS Alagados Está embarcando nesse momento Com destino ao município Do Careiro da Várzea Onde lá iremos Vamos visitar várias comunidades Para a distribuição De cerca de 6 toneladas De alimentos não perecíveis Para os ribeirinhos Que estão sofrendo Com as cheias Dos rios Deste ano A viagem começa com oração O primeiro destino Será a sede do município Do Careiro da Várzea Esta é a embarcação Que nos levará até lá A viagem vai durar 3 horas Enquanto isso Vamos contemplar as belezas naturais Da nossa região Careiro da Várzea É a nossa primeira parada Aqui somos recepcionados Pelo coordenador Da IADAM No município E por uma equipe De pastores Os irmãos da Assembleia de Deus De outros ministérios A Bíblia diz Lança teu pão Sobre as águas Depois de muitos dias Tu acharás Também a Bíblia diz Se você der um copo de água Para um profeta Você recebe galardão de profeta Então obrigado Para aqueles que abriram o coração E nos abençoaram E dizendo para vocês Aqueles que puderam Que tem condições Contribua Porque com certeza Deus tem um galardão Preparado para cada um Aqueles que operam Ajudando as pessoas Do interior do estado do Amazonas Que vivem uma situação difícil Duzenta e cestas básicas Com vinte e cinco quilos De alimentos Não perecíveis Foram preparadas Para a primeira entrega A doação vai beneficiar Dezoito comunidades O trabalho que a igreja Evangelho da Assembleia de Deus Está desempenhando É um trabalho assim Muito humanitário Porque leva Pelo menos o alimento As pessoas mais carentes Do nosso carinho da vase Você vê que a dificuldade Está muito grande Nessa lagação Agora já está abaixando As águas Mas aí que chega A dificuldade Olha esse rancho Ele chegou Numa hora boa mesmo Na hora que a gente mais precisa Porque isso aqui Desde 2009 Como todos são cientes O rio sobe Esse ano foi maior Do que o do ano passado Superou a gente Do ano passado Então muitas pessoas Já estão levantando as casas Desmanchando Ou suspendendo Através de macacos Entendeu? E é o meio De escapar da enchente Porque parece que A situação vai ser essa sempre Então a gente agradece A Deus Agradece a todos vocês Pastor Jonas Com certeza Ajuda o nosso deputado Silas Nosso deputado federal E por esta bênção Nossa missão termina de noite O cansaço se mistura Ao sentimento de alegria Pelo privilégio De poder servir Mesmo com tão pouco Gratidão e alegria Foi a resposta Dos nossos irmãos ribeirinhos Diante desse ato De amor E solidariedade Obrigado Pastor Jonas Obrigado Nós queremos agradecer Desde já Nosso querido diretor Pastor Tiago Câmara Sua equipe de trabalho A senhora Pastora Daniela Como chefe da equipe De jornalismo Da nossa TV E obrigado Pelo apoio Que vocês nos estão dando E certamente Vamos continuar juntos Até o final Dessa abençoada Campanha Do projeto Que trabalho lindo Que a Assembleia de Deus Realiza todos os anos Você pode conferir Você com certeza Foi tocado por Deus Queremos mandar um abraço especial Para o pastor Botelho Pastor Aurino E toda a equipe Que fazem parte Do SOS Alagados Que fazem essa obra Social tão linda Aqui no estado Do Amazonas Você quer ser abençoado? Então pare um pouco Aí Se concentre Porque agora você vai Ouvir uma palavra Poderosa Da parte de Deus Com o nosso pastor Presidente da Iadan Seadan Pastor Jonatas Câmara Receba a sua bênção E o seu milagre Agora em nome de Jesus E aí irmãos Eu fui Folheando a Bíblia Fui, fui, fui Fui Aí fui Passei pelo verbo Passei pelo testemunho De João Batista João com discípulos Ali Ele Dizendo discípulos Assim como um bom Um bom evangelista Um bom pastor Que Tem palavra E que Lidera com dinamismo Com o são de Deus A sua congregação Sua célula Aí todos estavam Assim fissurados Em João João pregando A margem do Jordão De repente aparece Jesus João diz Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E o que é mais curioso É que Jesus poderia ter dito Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E ter dito Mas não sigam a ele Sigam a mim Ele é o cordeiro de Deus Ele tira o pecado do mundo Mas sigam a mim Uma lição de liderança A pessoa que ela faz A obra de Deus E tudo E as vezes Ela é fiel Até galgar A certa posição Mas depois de uma certa posição Ele tem talento Ele tem graça Ele tem carisma Ele tem tudo Mas quando ele pega A certa posição Aí aparece o pastor Aparece o líder dele Aparece Aí diz Esse aqui é o meu pastor Esse aqui é o meu líder Mas você tem que fazer O que eu quero Não é? Mas João não Disse Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E quantos querem ser fiéis assim Que quanto mais crescerem Mais descem na vida ministerial Para ser servo dos outros Diga ao teu irmão Irmão quanto mais crescer Mais servo nós temos que ser Para servir aos outros Foi o que João Batista fez Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Aí ele serviu Aí foi uma misturada De simplicidade ali Porque aí Jesus Ao invés de ser um marqueteiro De ser um vaso kit De ser aquilo tudo Aí Jesus chegou Que era a simplicidade em essência Aí disse o seguinte Ao invés dele dizer É verdade O que João falou para vocês Que se ele se abaixar Se ele rastejar Ele não é digno Desatar as correntes Das minhas sandálias Jesus falando disso Aí Jesus veio dizer É verdade João disse É verdade Eu sou o cordeiro de Deus Você tem que seguir E é a mim Aí Jesus Veja a simplicidade de Jesus Aí liderança é isso É tanto quem está abaixo Ser humilde Como quem está acima Ser humilde E como quem está E a liderança é isso Aí Jesus Ele foi em direção Em vez de ir em direção E pegar A direção da congregação Pegar a direção Da igreja Aí ele foi em direção Ao Jordão Aí foi para dentro do Jordão O João não entendeu Aquele negócio E quando ele foi Ali para dentro do Jordão Aí chamou João vem para cá Aí a congregação Estava toda olhando Para aquilo O céu olhando Todo mundo olhando Mas o inferno Estava também Na expectativa Que se João não soubesse Lidar com liderança E se Jesus não soubesse Também Eu não sei o que teria sido De um e nem de outro Aí Jesus disse Vem aqui João E me batiza João disse Veja só Que mistura de simplicidade Aquela ali Não é que era Aquela mais simples Do que o outro Aí 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 bem de serviço, dê um aplauso a Jesus por Jesus. Glória a Deus, glória a Deus por essa mensagem abençoada, transmitida pelo nosso pastor presidente da Iedan e Cedan, pastor Jonatas Câmara, mensagem do trono pra sua vida e pra sua família, eu tenho certeza que você foi poderosamente abençoado através desta palavra, como sempre, nosso pastor Jonatas sendo assim, usado por Deus através da sua palavra, eu quero aqui agradecer a sua companhia a sua audiência, obrigado pelo seu carinho você que sempre está conosco eu quero mais, mais alegria mais, mais boas novas mais, mais paz de Deus pra mim